Olá, meu amigo e amiga. Depois de quatro anos do nosso país ter ficado submerso em meio a uma série de insanidades, teorias conspiratórias e de uma série de grupos de criminosos de todas as espécies que fizeram de tudo para subtrair direitos sociais e destruir o Estado brasileiro ou atrofiá-lo, nós agora estamos podendo discutir situações concretas que dizem respeito à nossa realidade concreta sem prejuízo da cobrança diária que nós fazemos aqui sempre e continuaremos a fazer, de que todos esses criminosos sejam responsabilizados e paguem as suas dívidas junto à justiça, mas na cadeia. Hoje eu vou conversar com vocês sobre essas duas vertentes, o que é que está acontecendo com essas pessoas desse mundo que fez tanto mal a todos nós e também de situações que estão sendo apresentadas hoje e que já começam também a sofrer uma oposição dos mesmos grupos de sempre, mas agora com apoio da extrema-direita aqui no nosso país. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e venha participar das nossas atividades, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu joinha, amante seu comentário e se puder também se inscreva aqui no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, vamos aqui aos temas, né? Nessas duas vertentes que eu comentei aqui com vocês. Vamos começar aqui com as questões de natureza política policiais, né? Duas matérias aqui hoje nos jornais. Uma envolvendo aqui uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é essa aqui no cabeçalho. Ministro prorroga pela nona vez inquérito que mira Bolsonaro. Bom, essa prorrogação foi solicitada pela Polícia Federal por mais 90 dias. E eu acho que esse é um prazo derradeiro para que todas as investigações tenham de fato um fim e que elas possam ser remetidas ao Ministério Público Federal, ou seja, a Procuradoria Geral da República. Eu tenho a impressão que muitos desses inquéritos, muitas dessas situações não foram concluídas porque todos os operadores do direito estavam vendo que a Procuradoria Geral da República se corrompeu constitucionalmente. ao invés de fazer o seu papel que está previsto na Constituição, ou seja, de denunciar criminosos que são apontados através de inquéritos policiais ou inquéritos parlamentares, simplesmente inventou alguns artifícios para tentar proteger todas essas quadrilhas que atuaram de diversas formas. Com a mudança da Procuradoria Geral da República, os operadores desses inquéritos estão agora começando a enxergar que é a hora de finalizar esses inquéritos. Então, eu seria capaz aqui de apostar com vocês que essa deve ser a última prorrogação desses inquéritos. Eu acho até que se a Polícia Federal pedir mais uma nova prorrogação daqui a 90 dias, que isso será visto com uns olhos diferentes, tanto do Procurador-Geral da República como do ministro Alexandre de Moraes. Existem setores na imprensa e no meio jurídico que já cobram mesmo o fim desses inquéritos, e que resolva logo essa situação, porque inocente, inocente, vão escapar pouquíssimas pessoas no meio dessa história. Bom, e o indicador disso que eu estou falando para vocês, que as filas estão andando no melhor sentido de responsabilizar as criaturas, essa notícia aqui, relacionada à Procuradoria-Geral da República. Já a nova gestão da Procuradoria da República diz que PGR é contraída de Daniel Silveira para semiaberto. Esse deputado foi condenado por ameaça ao Estado Democrático de Direito. Então, gente, são indicadores muito importantes de que a coisa ficou mais enrijecida, ficou mais dura para essa gente tão criminosa que fez tanto mal ao nosso país. Daí a gente entra nas situações concretas. Nós estamos vendo que a direita está fazendo muita exploração dessa situação ambígua que aconteceu no Brasil. O salário mínimo ter aumentado, ter sido aumentado acima da inflação e, portanto, ultrapassou o teto ali da base da Receita Federal, de isenção de Receita Federal. Então, as pessoas aumentaram os seus vencimentos e aí os seus salários, e aí teriam desconto em função disso. Então, hoje o presidente da República fez uma entrevista com Mário Kertz e nessa entrevista ele esclareceu aqui exatamente o que vai acontecer. Isso já está nos jornais aqui, mas eu vou compartilhar com vocês essa fala aqui. Vamos lá. E aí, o que vai acontecer, Mário? Os pessimistas que a vida inteira acreditaram que as coisas não iam dar certo no Brasil estão muito sem ter o que falar. Primeiro, porque a economia cresceu mais do que eles esperavam. Segundo, porque o emprego aconteceu mais do que eles esperavam. Terceiro, porque a massa salarial, que antes era reajustada abaixo da inflação, mais de 85% foi reajustada acima da inflação. A gente voltou a aumentar o salário mínimo de acordo com o crescimento do PIB e o crescimento da inflação. A gente resolveu desonelar as pessoas que ganham até 2.640 reais com o reajuste do salário mínimo. As pessoas que ganham no mínimo parecem que vão voltar a pagar imposto de renda, mas não vão porque nós vamos fazer as mudanças agora para que quem ganha até 2.000 não pague imposto de renda. E vocês sabem que eu tenho um compromisso de chegar no final do meu mandato isentando todas as pessoas que ganham até 5.000 reais. É um compromisso de campanha, mas sobretudo é um compromisso de muita sinceridade. Nesse país, quem vive de dividendo não paga imposto de renda e quem vive de salário paga imposto de renda. O Haddad sabe que nós temos que fazer esses ajustes. Eles são difíceis porque nós precisamos saber na hora que a gente abre mão de um dinheiro, a gente tem que saber de onde vai pegar o dinheiro. E nós vamos fazer tudo o que nós prometemos porque é bom para o Brasil, é bom para o povo brasileiro e é muito bom para o meu querido Nordeste. Por isso... Bom, então, isso aí foi devidamente esclarecido pelo presidente. E como eu tenho dito para vocês, se a comunicação é falha, as pessoas não sabem o que está acontecendo. Então, eu achei interessante essa iniciativa do presidente participar de uma live, mas a comunicação ainda está muito deficiente, a comunicação não está ajudando absolutamente nada para que a gente consiga ultrapassar tantas barreiras que foram construídas pela extrema direita ali em comunhão com a direita orgânica, com a grande mídia e contra o poder econômico aqui no nosso país. Daí a gente passa aqui para um outro assunto concreto que já está criando também muita selilma no campo da direita e do conservadorismo. O Estadão publicou que é a coluna de Diogo Schelp, que é o pensamento do Estadão. Lula incorre em política narcisista a anunciar a expansão da refinaria Abreu e Lima. Lula tentou vender a versão de que foi a Lava Jato que prejudicou o projeto, seguindo a risca, conselho que deu a Nicolás Maduro de criar sua própria narrativa. Só que tem um negócio, tem uma situação, gente, que eu já conversei com muitos amigos, assim, formalmente, em sala de aula, enquanto eu estava dando aula, que é o papel dos grandes veículos de comunicação e a corrupção institucionalizada no Brasil nas últimas décadas. Vocês certamente já devem ter visto, algumas vezes, matérias jornalísticas, sobretudo as que são feitas pelo Fantástico, mas outras emissoras também fazem, de identificarem o desvio de merenda numa pequena cidade no interior de Minas, interior do Rio Grande do Sul, do Nordeste, algumas cidades do estado do Nordeste, enfim, e aí fazem ali uma celeuma, vão atrás do vereador, vão atrás do secretário, o secretário escapa, aí vão na casa do prefeito, aí o prefeito não atende, fica aquela coisa toda. Eu pergunto a vocês, será que as estruturas comunicacionais, nunca perceberam, nunca levantaram nenhuma dúvida sobre o que se gastou aqui no nosso país com concessões, se tinha algum tipo de trambique, se tinha algum tipo de corrupção, nunca foram capazes de investigar nada disso, teve que aparecer uma grana num posto de gasolina para ensejar uma devassa na questão de envolvendo corrupção aqui no nosso país. Então, gente, francamente, sempre houve uma concordância com esse esquema que nós sempre tivemos num país como o Brasil, que acontece também em outros países, em maior grau ou menor grau, porque os beneficiários não eram especificamente um corruptozinho aqui ou um corruptão acolá, mas estruturas, e essas estruturas, evidentemente, sempre beneficiaram também os grandes veículos de comunicação. Então, quando eles fazem, mais uma vez, um combate a um crescimento do nosso país, baseado que no Brasil teve corrupção, ora, o papel da imprensa é investigar, é colocar lupa em cima. Então, que se coloque lupa em cima, que as instituições fiscalizem, que os corruptos eventuais que apareçam sejam processados e sejam mandados para a cadeia, que o governo crie ouvidorias para escutar a sociedade, para ceder denúncias de eventuais crimes que possam acontecer no âmbito de licitações públicas. Então, o problema não é que havendo corrupção, o Brasil tem que parar de fazer qualquer obra, não, porque esse é o interesse que vem de fora para dentro, de atrofiar o nosso país, não deixar o nosso país se desenvolver, ter algum tipo de soberania. Daí tem ali os seus servidores espalhados pela mídia e na extrema-direita agora, que não querem que o Brasil faça qualquer tipo de investimento para a gente ter a nossa soberania. Ah, não, não vamos investir porque teve corrupção, então para tudo. E aí, os editoriais vão se somando nessa linha. Aqui, o editorial do Globo hoje. Risco da nova política industrial é repetir erros da velha. Então, nós não temos que ter política industrial nenhuma. Não é bom foi o Guedes que não teve política industrial alguma, só teve é de vender, vender, vender e lesar direitos sociais. É só isso que essa gente sabe fazer e pensar. Aqui, bem em letras garrafais, colocando aspas aqui, a nova, entre aspas, política industrial. Com o BNDES, o governo promete 300 bilhões para o setor. E Lula diz que dinheiro não é problema. Aqui, a coluna do Carlos Andreasa também, na mesma direção, dando pancada aqui na questão da Petrobras. Refinaria da história. Só que ninguém levanta essa questão aqui. Ninguém levanta essa questão aqui, que eu já tenho falado com vocês muitas vezes. Eu vou voltar a fazer novas entrevistas aqui e a primeira que eu estou escalando aqui será a professora Maria Lúcia Fatorelli para a gente falar disso aqui. País gasta com juros 25% da receita fiscal. O pagamento de juros sobre a dívida do governo federal na América Latina aumentou significativamente em 2023, representando 25% das receitas fiscais no Brasil e 30% na Colômbia e Costa Rica. Ou seja, os países ficam agarrados com essa história toda e acabam ficando com o seu desenvolvimento atrofiado. Para a extrema direita, o que resta é fazer coro a esse tipo de posição estratégica do poder transnacional aqui em nosso país. e tentar jogar cada vez mais algum tipo de embarreiramento ao crescimento do nosso país. A gente pega esses postos aqui da extrema direita, aquele do Te Atualizei. Aparentemente o povo e a mídia esqueceram, mas o mercado não. Brasil será liderado pelo BNDES. Governo Lula prevê 300 bilhões em financiamento. Bom, e aí ela coloca uma matériazinha do lado. E Bovespa perde 127 mil pontos com plano industrial de 300 bi no radar. olha só, então a gente vê que tem setores que não querem que haja investimento algum para a reindustrialização do nosso país para que a gente consiga começar a resolver os grandes abismos sociais que nós temos aqui. Mas nós estamos aqui para jogar luzes em cima dessas criaturas e mais tarde eu voltarei aqui para a gente falar de outros assuntos. Filas estão andando. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.